Como muita gente me pergunta, assim como no YouTube e também fora do YouTube, qual que é o jeito mais certo? Frear ou reduzir marcha? Então hoje, rapaziada, eu vou explicar pra vocês a minha experiência de moto, né? Então, tipo assim, ó... Às vezes compensa mais reduzir marcha, ó, igual aqui, ó, reduzir marcha, ó... Como também frear, galera. Depende muito da situação, ó. Ó, aqui como já tá próximo, ó, eu reduzo, ó, e ó, dou uma freadinha, mano. Para na hora, mano. Mais uma vez, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Lá na frente eu vou ter que parar. Dou uma celeradinha, ergo, marcha. Aí, ó, já vem reduzindo, ó. A moto já vai dando uma diminuída sozinho. Não precisa chamar no freio tanto, tanto. Na verdade, varia muito a situação, né? Tem situação que, tipo, é melhor a gente, é, tanto reduzir como frear. Então eu vou dar um olhazinho aqui, ó, ó, vamos falar algumas situações que é bom frear ou também como reduzir. Escape tá berrando demais, véi, rapaz. Igual aqui, aqui eu nem preciso brecar, porque a moto já tá meio que reduzida aqui, ó. Ó. Vamos vir lá na frente agora. Vou ter alguém mais uma marcha? Vamos mostrar. Aí, ó, freadinha, uma reduzinha. A moto já para por inteira, galera. Não tem, tipo, precisão de ficar chamando no freio, tudo da hora. Chamar pra... Chega que não tá pneu. Golzinho tá chave. Tô prendendo a grau, hein, tô prendendo a grau. Ó, reduzida. E a XR aqui tá ficando enjoada, viu? A última abastecida nela foi na gasolina pódio. Brinca com ela, tá ficando enjoadinho o trem aqui, viu? Nossa, a 500X é muito linda, véi. Ó a trocada de madeira. É igual a lambada lá na frente, ó. Tô dando uma mamadinha no freio e, ó, vou dar uma reduzidinha. E não tem problema reduzir a moto, mas tem que ser só no giro certo do motor. Agora, tipo assim, a moto tá em quintas. Quer reduzir pra terceira, mano, não vai dar um giro certo, entende? Aí acaba dando uma prejudicada. Vamos bater no corrente igual a XT. Ó, igual aqui mesmo, ó. Dá aqui a reduzidinha. Aí vai dar uma seguradinha já. Ó, rapaziada, igual lá na frente. Eu vou aumentar a marcha agora, lá na frente eu vou reduzir, ó. E se for no tempo certo, não tem perigo algum, ó. Pro motor. Nem pra marcha, não estraga nada, ó. Tempo incerto, ó. Viu? Não tem perigo algum, rapaziada. Pode fazer isso, não tem problema. Eu, às vezes, faço isso. Ó. É, domingão é dia de andar de moto, hein. Domingão tem que andar de moto. Pra ver se eu faço umas amizades pra andar de moto, todo mundo junto, velho. Ó, mais um reduzidinha. É bom que ele economiza freio, porque eu dou só uma mamadinha no freio assim e já reduz a moto já. Eu vou prender aqui essa moto, eu vou, eu quero ver ela prender. Ou eu aprendo ou eu me esborracho no chão, velho. Na moral mesmo. Quero ver eu não prender. Até o final do ano eu tô prendendo aqui essa moto. Tô aguentando assim no chão. Comenta aí, galera. Dá uma dica aí pra mim, eu sou iniciante, a falta de grau, que eu tenho que fazer. Pra aprender, velho. Porque tá difícil, hein. Ó, mais um reduzidinho. Nossa, a XR bateu mais de 2 mil, ó. A revisão dela pra ter feito com 2 mil. Ela tá com 2 mil e 96. Mas terça-feira, eu tô gravando a segunda, terça-feira eu já vou levar lá pra fazer a revisão. A revisão dela é bem básica, é só troquinha de óleo, com umas revisadinhas no freio. Só sareia, dá nada pra cair no chão, pra derrubar os piões de moto. Que moto, meus amigos. Que moto gostosa. Se Deus quiser, eu vou lançar outra esse ano ainda. Se Deus quiser, eu vou lançar outra moto esse ano. Vou ficar com a XR e mais uma. Só não sei qual eu compro. Só não sei qual, mas eu vou lançar. Olha a reduzida. A seta pode dar seta, amigo. Não é o cu, não. Eu tô vendo que eu tô andando assim, moendo na cidade. Ninguém, geralmente, sim, de domingo, aqui na minha cidade, anda estralando na moto. Eu não, eu tô nem aí. Eu ando moendo tudo. Eu tô vendo que eu vou tomar um enquadro que é dia desses. Tô até vendo, velho. Que eu vou tomar um enquadro, vai ser um enquadro nervoso mesmo. Tomara que eu tome um enquadro gravando pra vocês verem. Eu vou ser meu primeiro enquadro de moto. Conhece a moto aqui, né? Porque eu não tinha XJ, era um enquadro em cima do outro. Eu gosto de tumultuar. Eu gosto de fazer barulho mesmo, rapaziada. Eu não tenho conversa, não, mano. Bagulho e berra, tem que perrar mesmo. Ah, você acha? Então, deu pra entender nesse vídeo aqui, né? Como que é a reduzida. É só esperar o tempo certo do giro do motor pra dar aquela reduzidinha. Aí nem precisa muito brecar. Só dar uma reduzida e já era. Passei enlombada, aumenta. Agora achei muito em cima, assim. Aí dá uma freadinha. Freia, reduzida. Passei de boa. Ih, nossa, não tem segredo, galera. Não tem segredo algum, mano. Isso é mais prática, mano. Nossa, CBR, monstro aí, viado. CBR lá tá monstro, hein? Rapaz. Vou ver se eu gravar dessa pro canal também, aquela CBR lá. Parece que eu tenho uma. Vou ir lá pra gravar, né? Quem sabe eu também não dou um rolê e traque aqui pra vocês. É, mais um rolê sem tomar nenhum enquadro. Eu tô invicto. Eu acho que tô chinelo, hein? Na moral, o próximo rolê, mano, vou arrancar teu retrovisor. Vou. Vou arrancar teu retrovisor. Acho que não é nada, não. Se der também é pouca coisa. É daquele jeitão, hein? Só na tocada mandraka. Vambora! Vambora! Tá reduzindo, meus amigos. Ah, se eu soube essa na empinando, eu sou andar empinando. Na moral mesmo, velho. Eu sou andar empinando, velho. Puta que pariu, mano. Olha a reduzida. Eita, lasqueira. Virei demais. Já se me empolguei demais. Se eu tô correndo de entrar dentro do carro. Enfim, galera. Feliz desse vídeo por aqui. Se vocês gostaram, já sabem, né? Deixe seu like. Se inscreva no canal pra dar aquela força pra mim, galera. Se inscreve, que é muito importante, mano. Vai me ajudar demais a gravar mais vídeos. Vai me motivar muito. Compartilha com um brother seu. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou? Forte abraço. É nóis. Muito sucesso aí pra vocês. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.